Eu sou o Travis Tatchdown, sou um otaku, gamer e trabalho com corte de pessoal. Eu sou um assassino profissional. Ah, qual é? Parem de me olhar com essas caras de julgamento. Depois de dorar toda a minha grana em videogame e meu nome em parar no SPC, era isso eu trabalhando de telemarketing. Eu sou tão bom no que eu faço que eu me tornei o número um. E já não existe ninguém no planeta Terra capaz de me derrotar. Interrompemos a programação para noticiar o que tudo indica sendo uma invasão alienígena. Nosso correspondente, William Batfib, tem novas informações. Estamos aqui ao vivo no local onde os alienígenas foram avistados e... Ouçam com atenção, terráqueos. Eu sou o Jasma de Excesso, mas vocês podem me chamar de Ful. Conquistar esse planeta mequetrefe seria uma tarefa muito fácil. Então, pra mostrar todo o meu poder, eu vou desafiar o mais forte entre vocês. Um cara com nome escroto. Um tal de Travis Tatchdown. Um paro ou parou aí que eu gritaria que meu ouvido não é perigo não, meu irmão. Quem tu pensa que ia pra atrapalhar o meu dia de folga? Eu? Eu sou um maldito super-herói. Eu odeio super-heróis. Que coisa feia, rapaz. Você beija sua mãe com essa boca suja? Tá se achando demais o cosplay de papai, irmão. Desse jeito eu vou ter que te merendar na porrada. Cai dentro, mané. Psss! Pô, o que foi? Acabou a filha, né? Achou que ia ser fácil conquistar a terra? Achou errado, otário? Touchdown! Amém! Aplausos! Aplausos! Obrigado.